Música Eu adoro tocar por causa do contato com o público, né? Que é uma das coisas que mais me emociona, porque pelo menos eu vejo as pessoas que escutam o que eu fiz e que gostam. Isso, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Música O que falar? Ele é simplesmente Elmir Deodato. Música 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 O Cordeon era muito popular naquela época. E era um instrumento barato, não era tão caro. Como se, em vez de comprar um piano de milhares de cruzeiros, a gente comprava um acordeon, que eram algumas centenas de cruzeiros. E foi assim que eu comecei. Eu comecei também porque eu chateei a minha mãe para me dar um acordeon. Porque em Minas Gerais, acho que foi em São Lourenço, uma dessas estações de Caxambu, uma coisa assim, estação de águas, eu vi uma menina bonita tocando um acordeon também bonito. E eu queria que ela me emprestasse acordeon. E ela disse que não, isso é só para quem sabe tocar. Aí eu, então, chateei a minha mãe até que ela me dê um acordeon, e eu realmente fui tocar acordeon. E aí Eu, então, chateei a minha mãe até que ela me dê um acordeon. Eu, então, chateei a minha mãe até que ela me dê um acordeon. E aí 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 Se inscreva. 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 E aquilo ali sempre me impressionou e eu acho que é uma música de muito bom efeito. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nós dois tocavamos o mesmo instrumento, fizemos alguma coisa assim, arranjos dele, gravei um disco mais tarde, chama Conception, Perception, ele já estava nos Estados Unidos, ele mandou os arranjos todos para o Dion, um disco muito bonito do Almir, chegou a gravar com o Flexinato, não precisa dizer mais nada, não é mesmo? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí